É, mas é porque pra ser sem açúcares, igual a Coca-Cola, não pode ter açúcares. Na verdade, eu acho que é no máximo meio grama. Agora, você pode ser sem adição de açúcares e ter açúcares próprios dos ingredientes. Aí sim. Então, ó, vou te dar um exemplo. Eu posso ter um doce de leite zero açúcares? Não, porque ele tem açúcar naturalmente. Doce de leite, por mais que eu faça lá uma mudança no padrão de identidade e qualidade dele que exige açúcar, eu consigo usar a RDC3, enfim, pra usar a alegação nutricional. Só que nunca vai ser zero açúcares, porque eu preciso ter leite. E no leite tem açúcar, naturalmente, que é a lactose. Mesmo se eu usar um leite sem lactose, eu continuo tendo galactose e glicose. Então, eu sempre vou ter açúcar no doce de leite. Então, eu não consigo fazer um doce de leite zero açúcares. Eu consigo fazer um doce de leite sem adição de açúcares. Aí sim. E no sem adição de açúcares, eu posso sim ter açúcares 5 gramas. Porque são açúcares naturais do leite, ou então de uma fruta, ou de um vegetal, alguma coisa assim. Isso é permitido. Só que a palavra adição faz toda a diferença. Porque eu não tô te dizendo que aqui não tem açúcar. Eu tô te dizendo que não foi adicionado. E até por isso eu preciso falar. Contém açúcares próprios dos ingredientes. E aí